Você foi embora Você vai se arrepender Te rodou tudo fora Diz que não quer se envolver Tô abandonado Tentando esquecer Os bons momentos Que eu tive com você Vou perguntar pro seu olhar E ele vai me responder Se existe amor ou tudo acabou É você quem vai dizer Deixa de bober e vem comigo Você não vai se arrepender A vida sem você tá tão difícil A solidão me faz sofrer Amor Eu sei Que você também não tá feliz Por que você não volta pra mim Amor Você vai se arrepender Por que você não volta pra mim? Amor Amor Deixa de bober e vem comigo Vem comigo Você não vai se arrepender A vida sem você tá tão difícil Tá tão difícil A solidão me faz sofrer Amor Eu sei Que você também não tá feliz Por que você não volta pra mim?